VIVENDO COM A PROMESSA Leitura bíblica, livro do apóstolo João, capítulo 14, versículos 22 a 24. E o livro de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Em João 14, versículos 22 a 24, a palavra diz, Em Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus, Porque a razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo. Jesus respondeu, Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46, a palavra diz, Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, Então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos de meu Pai, Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, Tive sede e vocês me deram de beber. E eu era forasteiro e vocês me hospedaram, E eu estava nu e vocês me vestiram, Enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão, Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiros e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo-nos lhes dirá, Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, Foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Afaste-se de mim, malditos, para o fogo eterno, Preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer? Tive sede e vocês não me deram de beber? Sendo foracheiro, vocês não me hospedaram? Estando nu, vocês não me vestiram? Achando-me enfermo e preso, vocês não me foram ver? E eles lhe perguntarão, Quando foi que vimos o Senhor com fome e com sede, Forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá, Em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer, A um destes mais pequeninos foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, Porém, os justos irão para a vida eterna. Olá, graças e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando, orando em família, Um encontro com Deus através desta. Meditação. Um momento de fortalecer a nossa saúde física e espiritual, Fortalecer a nossa família, A criação de nossos filhos e o nosso relacionamento. A minha recomendação é que todos tenham em mãos, Bloco de Anotação, Caneta ou Lápis, A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente, Nos traz refrigério para a alma, sabedoria, Sobretudo nos aproxima de Deus, E nos fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Estamos dando continuidade ao sétimo módulo, Reconvocados e amparados na missão, E o versículo em destaque encontra-se em João 14, versículo 22. A palavra diz, Por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Graças a Deus. Vivendo com a promessa. Preste atenção. Todos nós temos dificuldade em obedecer a Deus. Parece estar além das nossas forças quando Jesus ordena, Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Versículo 23. Que ironia. Não. Mas, mesmo sendo difícil, sim, impossível, Para nós Jesus insiste que é assim, Somente assim, Que o amamos. Jesus poderia ter-se revelado ao mundo em majestade E exigido que todos o servissem, Mas não o fez. Optou por amar de forma incondicional, Dar a outra face, Perdoar mesmo tendo razão. Sua atitude ensinou os discípulos a andarem dentro da verdade e da promessa. Pela insistência do Espírito Santo, Os seguidores de Jesus conseguem renunciar às suas convicções E viver na verdade do reino. Abrem mão dos seus direitos para viver a centralidade do Evangelho. Essa novidade de vida é possível porque Jesus, Ao morrer na cruz, Puxou o pino da granada. Mas, diferentemente do que nós faríamos, Ele jogou fora o pino E ficou com a granada da maldade humana. Assumiu a explosão em nosso lugar? Nos honra como filhos amados de Deus? Ele escolheu você? Ele escolheu a mim? Jesus poderia ter resolvido todos os problemas da humanidade com um simples estalar de dedos? Mas decidiu olhar para você e para mim e confiar-nos a tarefa de amar? Seu caráter e sua forma de agir chamam-nos a seguir os seus passos. Um dia, ao chegar em casa, fui surpreendido com a grama do jardim cortado. O vizinho nos fez a gentileza. Que alegria! Que honra! Ele nos demonstrou o amor de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você tem sido gentil. As pessoas à sua volta o percebem? Não. Quero motivá-lo a fazer um ato de gentileza para alguém, sem que ele espere. Faça você mesmo uma comida, um serviço. Jesus quer que impactemos a vida dos outros com atitudes nas quais ele possa ser perceptível. Por isso, Jesus escolheu a mim e a você. E eu gostaria de finalizar esta mensagem nos deleitando no versículo em destaque. João 14, versículo 22. Disse-lhe Judas, não escariote, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não o mundo? Em Israel, o nome Judas não era coisa estranha. Entre os discípulos de Jesus, entretanto, quando seguido por escariote, o nome Judas ficou mal visto. Por esta razão, o evangelista João, quando citou Judas, o filho de Tiago, teve cuidado de dizer, disse então Judas, não escariote. Judas, escariote, dói, um dos doze apóstolos. Viveu junto de Jesus os três anos de seu ministério, administrava os bens do grupo. Quando, entretanto, percebeu que o Senhor não pretendia governar Israel politicamente, não aguentou o seu desapontamento e se sentiu enganado. Foi a forra e achou que tinha direito a uma indenização. Ainda no acesso à sua revolta, vendeu Jesus para os que queriam matá-lo. Nosso nome nos acompanha. Ele passa a ser a síntese de nossas qualidades e defeitos. O nome tem muito peso, porque ele se associa fortemente à nossa conduta. Ainda hoje as pessoas levam mais a sério o que fazemos e não aquilo que dizemos. Por isso Jesus chamou nossa atenção para o nosso comportamento, nossas atitudes. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Há cristãos e há cristãos. O Senhor quer que sejamos, não os escariotes. Vivendo com a promessa. Recebam essas palavras na santa autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre. Pai, dai-me o privilégio de fazer a diferença no seu santo nome. Que sejamos reconhecidos por tudo o que fazemos em seu santo nome. Abençoe a nossa família, nossos filhos, parentes queridos, a cada familiar nosso, a cada um que está acompanhando esta mensagem. Abençoe a cada um, a cada um que tem se esforçado a manter a sua obra viva, a compartilhar o nosso trabalho diariamente. Muito obrigado por tudo. Obrigado por amparares aqueles que estão passando pelos momentos difíceis. Aqueles que estão encarcerados, por aqueles que estão lutando contra o câncer, contra a depressão, contra a ansiedade. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter este privilégio de fazer a diferença neste mundo pecador e errante. Em seu santo nome, eu oro e agradeço, enalteço para todos, sempre amém e graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, não se recomenda e compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, espero você e a sua família, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto